bora gata bora gata highlight 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 agora como é que como é que ele liga o microfone o microfone tirar o áudio do gra da gravação o áudio da gravação que que e o e e e e e e e e Tem um semi-oito aqui. Não, não, não. Tem, tem um. Estou atrás. Se não contou, acabou Ótimo 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 Só tem uma sala. Olha o carro lá em cima, 255. 255. Aham. Vamos lá. 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 Tchau, vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu sei 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 O que é isso? Não tem um kit Meu Deus, o jogo ficou muito bonito Ai, que sombra Eu dei 99 de capa nele, né filhote Ai, eu peguei a pistola ali não Ai, eu peguei a pistola ali não Ai, não me tiro Pula, pula, pula Pula, pula, pula Ai, eu peguei a pistola ali não Ai, eu peguei a pistola ali não Ele tá lá ainda Eu peguei a pistola ali não Eu peguei a pistola ali não word, eu peguei a pistola ali não Eu peguei de medo Eu peguei a pistola ali não E lixo, a bateria aqui Mãe, a pistola ali não um anjo, na boa to amando to amando jogar em ultra depois eu vou clicar no ultra vai ser liga ai exatamente eu vou rir bem 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 Uh, tem cara aqui Não vou desistir não Não vou desistir não Não vou desistir não O cara tá de madeira Ah não Cadê? Onde ele está me caindo? Eu me peço quando ele me dá um like O que ele fez? O que é que está acontecendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É isso aí. Oh, não. O que é isso? O que é isso? Esse foi o vídeo, tchau!